Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, que cenário belíssimo. Estamos agora visitando a barragem de Cachoeira. Está lindo demais, não está? Está lindo, o céu ficou azul. Olha que paisagem sertaneja é essa. Nosso sertão é maravilhoso, viu? Nosso sertão é maravilhoso, nosso sertão de Pernambuco. A TV Vaqueira está trazendo essas belas imagens aí para todos vocês. Barragem de Cachoeira fica aqui, ó, na linda Serra Talhada, no meu Pernambuco. Serra Talhada que é a capital do Chachado e é no sertão do Pajeú, aqui no nosso Pernambuco. Olha que lindo, bonito, né? Um belo cenário, espero que vocês estejam gostando, né? Está conhecendo a barragem de Cachoeira. Está bem iluminada agora, né? O sol bateu na barragem e iluminando aí as águas da barragem de Cachoeira aos pés da linda Serra Talhada, no meu Pernambuco. Tchau, gente, aquele abraço. Linda cidade, né? Linda cidade, linda Serra Talhada. Maravilhoso, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha como está bonito ali para cima. A serra fica bem aqui, ó. E essa barragem belíssima, ela fica aos pés da serra, essa barragem que manda água para o município de Serra Talhada, que fica logo aqui abaixo. Está belíssimo, né? Olha a tonalidade. Bem azulzinho. Nós que estamos aqui, ó, bem na parede. Então é isso, gente. Aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto da barragem de Cachoeira, na bela e linda Serra Talhada, no meu Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço.